Música Boa noite pessoal Neste momento estamos vindo entregar o primeiro convite Para ser dama da nossa Gijica, da nossa Giovana Debutante que vai fazer 15 anos em setembro com a graça de Deus Achei que vocês não iam ver mais, quer dizer uma coisinha para vocês Ah, você está acabando Ai, vocês são tudo sem vergonha, né? Ah, o outro, o youtuber Ai, que bonitinho A minha mãe nem filmou, calma ainda Ai, gente, que vergonha Todo mundo gravando Eles planejaram tudo, não entendi Calma aí Ai, que bonitinho Ai, calma aí Ai, que bonitinho Vem cá, velho Ai, gente, que fofinho Olha só Aqui, deixa eu mostrar aqui O tio está gravando Aqui Ai, gente, que fofo Até a caneta tem meu nome Não, gente Ai, você tem que vergonha Ai, tem que vergonha Ai, gente, que fofinho Ai, gente, que fofinho Não, eu vou me amar Que fofinho Ai, gente, que vergonha 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 é porque está filmando É lógico Olha que bonitinho Ai, que fofo. O que vai com isso? A digélia da minha mãe. Ah, que faz as toalhas? Ah, precisa demorar, né? Entendi. Daí ela colou aqui também. Onde será? Isso aqui, gente. É isso aqui que faz. Ela queria fazer os cabos chaveiro. É resina. Eu já vi. Olha isso. E daí tem a caneta e o espelhinho. Espelhinho tem seu nome atrás também. Ai, que fofo. É que lindo. É muito lindo. Ela colou todos os vídeos. Olha que bonitinho. Deixa eu colocar aqui. Tá bom. Tchau. 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 Bom dia pessoal, domingo, hoje agora, nesse instante, estamos indo na casa da Dilma, a vó da Vitória, para entregarmos o convite da segunda-dama para a Vitória. Beleza? O cachorro vai sair, tem que atrar a roupa para não sair. Puxa para mim, isso aqui é um fogo. Vai para lá. Oh meu Deus. Oh, Magui. Calma, você quer que eu tire? Ela só tem que te entregar no domingo, mas não deu. Tem que tirar, né? Quer que você goste? Domingo vocês vieram aqui, né? Vamos lá, vamos lá. Oh meu Deus, que bonito. Nossa, que bonitinho. Ele está com a outra palavra. Tudo com o meu nome. Até o que eu vou chorar. Até o que? Espelhinho. É? Ah, eu acertei. Põe, eu tirei a foto de vocês. Vai respirar também? Eu estava tossindo um pouquinho. Oiê. Olha a calça dela, tudo sujo. É de sentada. Carol, aqui. Tá, eu acertei. Tchau, tchau. Tchau, tchau.